Minha Mãe é a Virgem Maria, é ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me ensinar, me educar. Meus irmãos e minhas irmãs, que a paz do Cristo ressuscitado esteja em todos os lados, hoje reverenciamos a memória de Nossa Senhora do Bom Conselho. Essa devoção que comemoramos no dia 26 de abril, remonta à Igreja Primitiva, de forma que não temos dados expressivos sobre sua origem, mas certamente está ligada à ação de conselheira exercida por Nossa Senhora, junto aos apóstolos e discípulos de Jesus. Um sinal marcante para a devoção a este título se propagasse, se deu em 1467, durante as obras da reconstrução da Igreja a ela dedicada, construída cerca de mil anos antes da cidade de Genozano, na Itália. A Albânia foi atacada e dominada por malmetanos turcos e uma nuvem divina rodeou a estampa de Nossa Senhora, que estava numa igreja que lá também dedicada à Senhora do Bom Conselho, que foi como se retirada da parede e levou-se ao céu, indo fixar-se na igreja em reforma de Genozano. Neste dia 31 de maio, o Papa Francisco nos pede que rezemos pelo fim da pandemia e a retomada da vida social e de trabalho. Que Nossa Senhora do Bom Conselho inspire a todos os governantes e líderes religiosos, políticos e econômicos, e a toda a humanidade, para que, seguindo os conselhos de boas práticas sanitárias, possam construir para que esta pandemia termine e retomemos a normalidade social e de trabalho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Anjo do Senhor anunciou a Maria e era concebeu pelo Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo Divino encarnou e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, como vos pedimos a vossa graça, nas vossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo, conhecemos a encarnação de Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Minha Mãe é a Virgem Maria, é ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me ensinar, me educar. Minha Mãe é a Virgem Maria, é a Virgem Maria, é a Virgem Maria, é a Virgem Maria.